Uma lousão especial meu amigo Marcos Forró A toda a galera de Goiânia que curte o nosso trabalho Que distância cruel Fijo que não me importo Seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Vou ser longe de mim E eu disfarço que tá tudo bem Pra que disfarçar esse jeito se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Juro e não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer E se eu te ligar de madrugada E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Com a saudade amarga Com a saudade amarga Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer E se eu te ligar de madrugada E se você se merece E se você se merece E a sua história não vai acabar Vem Isso aqui se faz Isso aqui se paga Já fui influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Pra lá notícia Que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder brigar contigo Baby, amor, tudo bem contigo? Tudo bem, só ninguém pra perguntar Se foi divertido ou me trair Eu nunca se traí, eu nunca, pois estava aqui Manoel, sim, o valor da lingerie Aqui eu vou ter pra ti, tanto que eu te dei E te confiei, mas ontem eu errei Sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar, vem Coisa que se faz, só que se paga Já foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da nova notícia que ela tá te espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, amor, tudo bem contigo? Tudo bem, só ninguém pra perguntar Se foi divertido ou me trair Eu nunca se traí, eu nunca, pois estava aqui Manoel, sim, o valor da lingerie Aqui eu vou ter pra ti, tanto que eu te dei E te confiei, mas ontem eu errei Sua ingrata Ainda bem, amor, tudo bem contigo 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 É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá, amor, tudo bem contigo Vem cá, me amar, vou te beijar Vem cá, me amar, vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar, eu não sei Não sei, mas me levou ao paraíso Se vai durar, eu não sei Se vai durar, eu não Eu me encontrei, quando encontrei você em mim E se tudo isso vai durar, eu não sei Eu não sei se é amor, não sei Mas me levou ao paraíso Mas me levou ao paraíso Vem cá, me amar, vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar, eu não sei Mas me levou ao paraíso Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar Peço mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxei uma moda De hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira As cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxei uma moda De hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira As cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxei uma moda Puxei uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira As cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxei uma moda Puxei uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira As cachaça pra minha mesa As cachaça pra minha mesa Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, quero uma briga em cima da outra moça Não dá mais, quero uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida, devia que me dá Vai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida, devia que me dá Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, quero uma briga em cima da outra moça Não dá mais, quero uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida, devia que me dá Vai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida, devia que me dá Vai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida, devia que me dá Vai com as suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida, devia que me dá Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Vê cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Censualidade pura A gata é uma loucura Vê cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Censualidade pura Gosta de fazer o ta-ta-ta-tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Ta-ta-ta-tum-tum Ficando e mostrando Vai descendo o bumbum Vai descendo o bumbum Faz um movimento no talento Descendo o bumbum Vai descendo o bumbum Faz um movimento no talento Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Mexer Sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Vê cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Censualidade pura A gata é uma loucura Vê cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Censualidade pura Gosta de fazer o ta-ta-ta-ta-tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Ta-ta-ta-tum-tum Ficando e mostrando Vai descendo o bumbum Vai descendo o bumbum Faz um movimento no talento Ta-ta-ta-tum-tum Vai descendo o bumbum Faz um movimento no talento Ta-ta-tum-tum Faz um movimento no talento Ta-ta-tum-tum Simbora, meu amigo, meu parceiro Augusto, sonorização Puso tamanho X0 Vestindo 46 Mas ela quis outra vez Mas ela quis outra vez Inimigo da balança Nunca fui na academia Mas ela quer todo dia Mas ela quer todo dia Altamente cheiro Eu gosto de exagero De gostoso Minha pegada é sem defeito Aqui tem corpo malhado Você tem a tempero Foi na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou No gordinho do amor No gordinho do amor Foi só provado meu corpinho A safadinha engordou No gordinho do amor Mas no gordinho do amor Na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou No gordinho do amor Mas no gordinho do amor Foi só provado meu corpinho A safadinha engordou No gordinho do amor No gordinho do amor Eu sou tua mãe Eu xizarei vestindo 46 Mas ela quis outra vez Mas ela quis outra vez Inimigo da balança Nunca fui na academia Mas ela quer todo dia Mas ela quer todo dia Altamente cheiroso Exagero de gostoso Minha pegada é sem defeito Aqui tem corpo malhado Você tem o tempero Foi na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou No gordinho do amor No gordinho do amor Foi só provado meu corpinho A safadinha engordou No gordinho do amor Mas no gordinho do amor Foi na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou No gordinho do amor Foi no gordinho do amor Foi só provado meu corpinho A safadinha engordou No gordinho do amor No gordinho do amor Juntinho com a gente Uma arena modas A fofinha Ô, com razão Vai malandra Que tá louca Tô brincando com o mumbu Com o mumbu Vai malandra Que tá louca Tô brincando com o mumbu Com o mumbu Dá pedido Se prepara Vou dançar Presta atenção Com o mumbu Cê aguenta Cê te olhar Desce e quica até o chão Desce e revolta Estou em vinte A gente te pega de jeito Se eu começar Embrasando contigo É tá, é tá, é tá Esse é valor Estou zuntinho Te olhando Te pego de jeito Se eu começar Embraçando contigo É tá, é tá, é tá Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra Eita louca Tô brincando com o mumbu Tô brincando com o mumbu Com o mumbu Vai malandra Eita louca Tô brincando Com o mumbu Com o mumbu Dá pedido Se prepara Vou dançar Presta atenção Com o mumbu Cê aguentar Cê aguentar Cê aguentar Se eu te olhar Desce e clica Até o chão Desce e rebola Gostoso em vinte Te olhando Te pego de jeito Cê começa Embrasando contigo É tá, 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 tá Desce e rebola Gostoso em vinte Te olhando Te pego de jeito Cê começa Embrasando contigo É tá, 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 tá Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra Eita louca Tô brincando Com o mumbu Com o mumbu Vai malandra Eita louca Tô brincando Com o mumbu Com o mumbu Eita na abertude Alô meu patrão elo Vai também refrigeração E climatização Tamo junto Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nossa casa é sério E me entrega logo O seu coração Já não há dentro De tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nossa casa é sério Entrega logo O seu coração Já não há dentro De tanta ilusão Tô pra ir Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz de tipo Que seu vida vem Já tô chamada Qual é a sua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o gostinho Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha 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 Você tá novinha Eu também te quero Apagou a luz Eu te agarrei Novinha 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 Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha 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 Alô toda galera Que faz a serradaria R É meu patrão Ailton Rai 9 Vem Entre ser sócio amigo E não sei nada Prefiro ser Nada Como é que vou guardar Todo esse amor Que trago aqui Me fala Como é que vou pegar Na sua mão E não poder Te levar Pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca E não poder Veja lá E se um dia Você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Nossa amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo 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 E se um dia você me chamar Pra conversar de perto de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Música Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora toma na dieta Vai por volta, menina Agora você vai sentar Dota a pinha na potranca Com o bumbum, ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Dota a pinha na potranca Com o bumbum, ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar 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 Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina Agora você vai sentar Vou tapinha na potranca com o bumbum Ela balança e o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Vou tapinha na potranca com o bumbum Ela balança e o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Quando a virtude Sabado com as amigas na praia de Jacumã Chama as primas, colega, também chama as irmãs Que hoje vai rolar, eu tô embrasadão E na beira da praia, liguei meu paredão Ramentei o volume, chamei um batidão E só pra dar um clima, as meninas foram no chão Ela bota a mão, bota a mão, o joelho vai me chamar Ela bota a mão, bota a mão, o joelho vai Ela bota a mão, bota a mão, o joelho vai me chamar Ela bota a mão, bota a mão, o joelho vai me chamar Sábado com as amigas na praia de Jacumã Chama as primas, colega, também chama as irmãs Que hoje vai rolar, eu tô embrasadão E na beira da praia, liguei meu paredão Ramentei o volume, chamei um batidão E só pra dar um clima, as meninas foram no chão Ela bota a mão, bota a mão, o joelho vai me chamar Ela bota a mão, bota a mão, o joelho vai no chão Divulgando o nosso trabalho temos nosso amigo João Cedês O moleque da mídia Bora Zé Maria Lanches Se liga, você achando que eu tava com outra Eu num mó trampo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não tem mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro E se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém As suas amigas falcinhas ali Eu vou pegar também As suas amigas falcinhas ali Eu vou pegar também Se liga, você achando que eu tava com outra Eu num mó trampo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não tem mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Mas se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém As suas amigas falcinhas ali Eu vou pegar também Se as amigas falcinhas ali Eu vou pegar também Música A vaqueirinha matata e a saudade me mata Se o litro secar, caga a cerveja de lata A vaqueirinha matata e a saudade me mata Meu coração deu nome, só ela que diz Um abraço a tua que faz azer e confissões Bora Zezinho Cavalo é pra corrigar, carro pra passear Fica de mulher bonita, perfeita pra beijar A cana faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher de gada é pro vaqueiro namorar Espalha o arelhão e vamos marcar o gal E manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É mulher que é pesada, é garrote no chão E a comissão dizendo se o boi valeu não A vaqueirinha matata e a saudade me mata Se o litro secar, caga a cerveja de lata A vaqueirinha matata e a saudade me mata Meu coração deu nome, só ela que diz A vaqueirinha matata e a saudade me mata Se o litro secar, caga a cerveja de lata A vaqueirinha matata e a saudade me mata Coração deu nome, só ela que diz A vaqueirinha matata e a saudade me mata A vaqueirinha matata e a saudade me mata Fica de mulher bonita, perfeita pra beijar A cana faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher de gada é pro vaqueiro namorar Espalha o arelhão e vamos marcar o gal Me manda corredor que o vaqueiro tá no gal É munheca pesada, é garrote no chão E a comissão dizendo se o boi valeu não A vaqueirinha matata e a saudade me mata Se o litro secar, caga a cerveja de lata A vaqueirinha matata e a saudade me mata Meu coração deu nome, só ela que diz A vaqueirinha matata e a saudade me mata Se o litro secar, caga a cerveja de lata A vaqueirinha matata e a saudade me mata Meu coração deu nome, só ela que diz Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho O meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho A minha bota é estranha, a minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, minha puxada é estranha Minha puxada é estranha e o boi vai rolar Minha puxada, meu pai ditamento é estranha O médio é estranho, o grave é estranho Deixa estourar, meu volume é estranho Minha namorada é estranha, todo final de semana Ela deixa eu parar Olha que diferente não, que estranho Olha que diferente não, que estranho E toda vaquejada eu ganho, diferente não, que estranho E toda vaquejada eu ganho O meu cavalo é estranho, meu chatello é estranho, a minha moto é estranha, a minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha, minha puxada é estranha E o boi vai rolar, olha que diferente não Em toda vaquejada eu ganho, diferente não Em toda vaquejada, olha que diferente não Em toda vaquejada eu ganho, diferente não Em toda vaquejada, meu faredão é estranho, o médio é estranho, o grave é estranho Nesse estourar, o volume é estranho, minha namorada é estranha, todo final de semana ela deixa eu falar Diferente não, estranho, toda vaqueja deu ganho Diferente não, estranho, toda vaqueja deu ganho Olha que diferente não, estranho Toda vaqueja deu ganho Diferente não, estranho, toda vaqueja deu ganho Esse é o nosso mais gostoso da região Manda Aventude Manda Aventude O trato já passou a festa, ligando pro número 81, 91, 18, 4218 Olha eu nasci e me criei no ombro do cavalo O meu DNA é do interior De repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolhi ela ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Oh, porrazão Se dá mesmo que o maluco mora O homem da vaquejada Olha eu nasci e me criei no ombro do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolhi ela ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Música 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 Manda abraçado no meu amigo Marcos Alves Ele sobe no cavalo, com toze de vaqueirão Explora, volta o chapão, o cinto de fivelão Mas quando entra na pista, ele só leva cambão O que fica de pé, ele que fica no chão E todo mundo chama ele de zero porro E todo mundo chama ele de zero porro Traga logo outra senha, porque essa aí já foi Mas vem ele de novo e a galera grita assim O Vaquero Wim, O Vaquero Wim Perder o rabo do boi, vai levar mais um zerinho O Vaquero Wim, O Vaquero Wim Mas vem ele de novo e a galera grita assim O Vaquero Wim, O Vaquero Wim Perder o rabo do boi, vai levar mais um zerinho O Vaquero Wim, O Vaquero Wim Ele se abre no cavalo, com pose de baqueirão Explora bota e chapéu, e cinto de fivelão Mas quando entra na pista, ele só leva candom O goi que fica de pé, ele que fica no chão E todo mundo chama ele de Zero Boy Todo mundo chama ele de Zero Boy Todo mundo chama ele de Zero Boy Traga lá o outro a senha, porque essa aí já foi Lá vem ele de novo e a galera grita assim O vaqueiro ruim, o vaqueiro ruim Perder o rabo do boi, vai levar mais um zerinho O vaqueiro ruim, o vaqueiro ruim Lá vem ele de novo e a galera grita assim O vaqueiro ruim, o vaqueiro ruim Perder o rabo do boi, vai levar mais um zerinho O vaqueiro ruim, o vaqueiro ruim